E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico e joado Galo assim, olha Só de ouvir meu nome, roubei seu coração, pioneiro Nós usamos a chinele e meia No frio não fica elegante O que vocês querem ver? Sangue! O orador morre de frio, só que falar não é o bastante O que vocês querem ver? Sangue! Tipo assim, ó Vamos deixar essa fita morçar, não Nós já estamos no morçadão Percebi que sua camisa tem um diamante Sabe que eu não me abalo Rimando nesse instante Certeza que eu não me calo Mas se sua camisa tem diamante Minha camisa é lama Hoje eu vim pra lapidá-lo Faço de um jeito diferente Executo porque esse é diamante Sabe que agora eu luto Mano, eu faço desse jeito Sabe que eu não tomo atuto Mas você sabe que é tipo PIB Pois produto interno é bruto Rap que tá no interno Cê não tá no externo Eu vou chegando rap Sabe que eu já falo sério Se o assunto é interno Eu vou te dizer Porque minha rima fica nítida Meu mano, chame de HD Tipo chamo de HD ou LSD Só assim pra eu te ver Mas calma, só tô construindo rima Então cê não faz cara de babaca Se não vou te colocar no lugar E cê leva a taca Até porque cê fala Camisa diamante Só que sujeito homem Nunca vive diamantes Aê Então tá tudo bem Infelizmente meu truta Agora sua casa cai Ele até falou que o valor é bruto Na verdade o valor é bruto Eu te bato Pô, pai Aê Você vai entender Até porque meu truta Sabe que eu vim Foda-se, tá bom Foda-se, tá bom E aê Vamos votar com consciência Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP JP Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Doprê E caralho JP Doprê Demorou 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 Ó Ei, 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 ei Mano, eu até falei de popa Sabe que agora eu faço até free Só que você é do bonde Lá do tigrão Então você é o popi Aê Não vai dar Sabe que agora, mano Eu faço a rima Infelizmente não é meu truta Cê sabe que acabo com sua autoestima É que a dicção tá falhando Mano, não sei se é o frio Ou se é o calor De tá aqui nessa porra Batalhando Mas sabe meu, mano Que assim que eu vou Eu não preciso falar nada Com nada Pois eu sei que quem entende Até porque cê sabe Que eu chego fazendo freestyle Que já surpreende Até porque não é meu truta Cê sabe que agora Você é ignorante Diamante na camisa Mas eu tenho pensamento brilhante Uou Ei, ei, ei Mano, mano Mano, mano Mano Cê falou até de bonde do tigrão Cê é o senhor Poo Fala o que aconteceu Por que é o senhor Poo Cê rima não é muito fraco Eu até falo Meu Deus Puta que parei meu mano Que cara zoado Sabe que eu chego nesse improvisado Mas você não faz freestyle Sabe que eu sou embaçado Ele falou de Popeye Mas ele não faz rimar nesse detalhe Porque a minha força, mano Vem do espi na freestyle Vou chegando aqui Sabe, mano Eu tô despedaçando Porque o Jota já tá te batendo Sabe que agora eu tô encaixando Reclamou do trap Logo para um trapper Na verdade, mano Eu sou um rapper Jota faz o verso bom, meu mano Esse cara só dança no lap Tá tirando mano Sabe que eu te mato Por isso é fato Sabe que eu sou mais verdadeiro Eu não precisei mandar nada Pra levar pra pôr do terceiro Chega geral no barcúlio E aí, rapaziada Terceiro 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 Chamos MC pra fazer aquele flow Aquele flow Aquele flow Aquele flow Você é um cabaço Não é espinafre Você é o espinarte Sem maldade, mano Você quer falar de paletó Fala até de taino Se é roupa Sabe que eu já cheguei Por isso, meu mano Eu sou do rap Então eu só uso smoke Every day Você é fraco, mano Então se acostume Posso até usar smoke Mas não é smoke Do meu lado, não Não fumo do seu lado, mano Mas você sabe que você é arrogante Ele fica smoke every day Eu sou esquentista Eu só mando plant E se você não entende Meu tita Você sabe que agora Eu tô no sapatinho Na verdade eu bolo Na bem-bola do brau Olha o meu bigodinho Sabe qual é engraçado Desses caras, mano Que rimando É muito fraco Sabe que agora Já tá no caminho Quer falar de bem-bola do brau Mas, mano Você é muito mal Sua postura é de carlinhos Mano, você falou de skate Simo pra cacete No skate Ele manda até o blunt Mas quando batalha com o JP Eu já percebo o medo No seu semblante É, tipo o semblante Meu mano Você sabe que agora Já vou te explicar Ele pode falar de carlinhos Nem é carlos daniel Porque eu sou o rei do mar Não sei se você entendeu Faça o freestyle Que eu tô na sessão Até porque Você tem que respeitar Essa parada Porque tu é piranha E eu sou tubarão Sabe qual é engraçado Desses MC de hoje Que rimando Agora só tá por um fio J faz a rima Como antes fosse Sabe né, meu mano Rima no outro a mil Tiro de fuzil J faz o verso Mano, mais viril De tanto você querer Ser a porra de um rei do mar Nessa batalha Ficou a ver navios Só que você tem que entender Meu mano Que agora você tá na rinha É claro que minha vida Tá por um fio Pois minha vida Se define em linhas Entendeu Sabe mano Que agora eu te bato Infelizmente Já tá que terminar Mas sabe que esse é o desacabe Aê, sem maldade Vou chegando aqui tranquilo Você sabe que rimando Você nunca faz mensagem Quer falar de MC Que vive por um fio Logo eu mano Formado em tesselagem Aê Você tá tirando Mas você tá ligado Que eu já chego improvisando Calma, segura sua emoção Porque eu sou tesselagem Mas agora eu nunca vou passar pano Dois sentidos É isso É isso quebrada Vamos votar com consciência Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Dopré Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do JP Dopré JP Levanta uma mão e segura Pro Dopré Só uma mão e segura Só uma mão Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze